Duas pessoas, entre elas um adolescente, foram detidas com drogas, arma de fogo e vários materiais ilícitos no leste de Minas. Olha lá. Arma pra todo lado tem isso, né? Meu Deus. As apreensões foram realizadas durante uma ação policial aqui em Governador Valadares, né? O Lucas já tá aqui, o Lucas vai contar. Lucas, me conta dessa ocorrência, por favor. Ô Nico, olha, a polícia primeiro foi abordar um suspeito que estava em uma motocicleta frente a um lugar conhecido como ponto de tráfico de drogas. Lá, enquanto eles abordavam esse motociclista, eles viram ou viram dois indivíduos caminhando num telhado e ouviram lá esse telhado, o barulho dele fazendo, quebrando, e ali eles identificaram que tinha dois homens, aparentemente, fugindo. Afinal de contas, eles estavam em cima de um telhado. Os policiais também viram que um deles estava armado. A polícia foi atrás desses dois indivíduos, conseguiu capturá-los e também o material que estava com ele. Com esses dois, foram encontrados um revólver calibre .38 municiado, substância semelhante à maconha e cocaína, como consta no boletim de ocorrência, a quantia de R$ 179,00 em dinheiro. Um indivíduo foi preso e um menor apreendido. Eu volto com você, Nico. É, o povo gosta de encrenca, né? Pra todo lado tem guiagem, eu chamava isso aí de porcaria. Uma guiagem chamada porcaria. E é mesmo, não deixa de ser, né? É. Obrigado, Lucas!